Olá gente! Bom, eu vim aqui contar uma coisa pra vocês rapidinho. Aqui no Japão a gente convive com várias pessoas, várias culturas, né? E você acaba indo trabalhar num lugar, né? Numa certa fábrica ou que seja qualquer outro lugar, você acaba conhecendo pessoas de outros países, né? Então aqui você pode deparar com filipinos, indonesianos, chilenos, peruanos, bolivianos e por aí vai, né? Ingleses, franceses, alemães e todas as culturas que você imagina. Aí você acaba convivendo com a pessoa, você acaba aprendendo uma coisa, uma palavrinha e ouvir, né? Principalmente ouvir. De tanto você ouvir, ouvir, ouvir a pessoa falando que você acaba aprendendo, né? É igual no japonês. A gente vem pra cá, a gente vem sem saber falar nada. Bolufas, né? Então você fica até que meia perdida. Você fala, e agora? Se alguém falar comigo eu não vou entender nada, né? Aí você vem, você não entende nada e fica aí, né? Aí de tanto você ouvir, 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 chega uma certa, assim, um certo tempo, você acaba entendendo o que ela tá falando. De tanto você ouvir, né? É que o cérebro da gente é mais rápido do que nós, né? A gente quer devagar. Porque o cérebro, ele não para, ele anda muito rápido. Então, quer dizer, ele vai ouvindo, 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 ele acaba entendendo. Mas você mesma não consegue falar, você acha que não sabe nem entender. Aí você, quando você percebe, você já tá entendendo o que ela tá falando, né? E foi isso que aconteceu comigo aqui no japonês, né? Logicamente que eu não sei tudo, não entendo tudo, mas, assim, o básico a gente aprende, acaba aprendendo. Então, bom, eu convivi com uma peruana durante quatro meses, mais ou menos, tá? Quatro meses, por aí. E ela falava comigo, né, todo dia em espanhol, todo dia. E eu fui aprendendo, né, a ouvir principalmente, né? Porque falar, né, é meio complicado, né? Mas eu tentava falar com ela. Então, eu falava portunhol, né? Português com espanhol, meio a meio. Por quê? Porque, às vezes, a palavra é igual, o modo é diferente de falar, né? Mas a gente acha que deve ser diferente. A gente pensa assim, ah, mas deve ser diferente na hora de falar e tal. Ué, né? Então, você acaba não falando muita coisa, né? Aí, a minha amiga falava comigo, eu entendia ela perfeitamente, né? E eu falava com ela, ela não entendia quase nada. Era meio complicado, ela ficava até brava comigo, né? Então, assim, você escrever, você escreve. Você lê, você consegue ler. Mas na hora de falar, é complicado, né? E a gente que tem um sotaque forte, assim, né? Que acabou de aprender uma língua, né? Uma palavrinha ou outra, assim, tal. De uma língua diferente. Você acaba falando com aquele sotaque, né? Então, é meio complicado, né? Não tem como, assim, aprender certinho, né? Aí, tá. Aí, ontem, uma pessoa, né? A Ruth, acho que o nome dela é Ruth Magala. Eu acho que é isso. Ela falou pra mim, assim, né? Ela falou assim, se eu podia trocar a agulha e trocar a linha, né? Que tava muito, assim, difícil de enxergar, de ver, né? E, realmente, eu tenho que lembrar, né? Que tem pessoas que não conseguem enxergar de perto. Eu consigo enxergar de perto. Até demais. Agora, de longe, eu sou uma negação, né? Eu sou ceguinha. Não consigo enxergar nada de longe, né? Eu tenho miopia. Então, o que eu fiz? Comprei uma nova linha, mais grossa. Troquei de agulha, mais grossa, né? Na hora de eu gravar, eu tô dando zoom. E, na hora de editar, se eu ver que precisa de mais zoom, eu dou mais zoom ainda, né? Então, eu espero que vocês consigam enxergar nos próximos vídeos lá. Depois do... Depois do... Depois do nove. Já postei já o nove. E aí, depois, mais tarde, eu vou postar o dez. Eu acho que até eu postar esse vídeo, vocês já vão ter visto o número dez, tá? Eu troquei, coloquei até uma lã bem grossa. Então, é o seguinte. Vou, né? Já contei mais ou menos o resumo do resumo do resumo, né? E, tipo assim, se eu ver um vídeo em espanhol, eu entendo perfeitamente, né? Não preciso ficar prestando atenção, porque eu consigo entender. É uma palavrinha ou outra que eu não sei, né? E, ou quando a pessoa tá com áudio ruim, ou quando a pessoa começa a rir e falar ao mesmo tempo, aí eu não entendo nada. Ou quando a pessoa começa a gritar. Quando a pessoa começa a gritar, me dói o ouvido e eu não consigo entender. Eu tenho um ouvido muito sensível. Então, as pessoas começam a gritar e eu não entendo nada. Nada, 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 né? A pessoa fica lá falando sozinha, porque eu não entendo nada. Então, o que eu fiz? Fui tentar fazer uma aulinha, né? Do ponto fantasia, falando português e espanhol. Só que, eu erro muito na hora de falar o português. Imagina o resultado que deu quando eu falei português e espanhol junto. Então, vocês vão ver, tá? Então, é isso, gente. Beijos. Um ótimo final de semana pra vocês. Esse ponto fantasia, ele é múltiplo de oito mais um. Ocho mais uno, ok? Então, aqui, eu vou começar a fazer as correntinhas. Vou fazer cadenas. Múltiplo de ocho. Fiz aqui, múltiplo de oito, né? Múltiplo de oito, mais uno, mais um, ok? Então, eu vou fazer mais um, para subir. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou fazer três com correntinhas. Ah, esse negócio de falar em espanhol e português não dá certo, não. Aqui, eu vou fazer três cadenas. Vou contar um, um, uno, doze. A cá, um, uno, a vareta. Ou um, uno, pilar. Ai, não dá certo, não.